Vai de conta que eu tenho 18 e joga bunda no seu bebê Bunda no seu bebê Joga bunda no seu bebê Bunda no seu bebê Bunda no seu bebê Pra cima ela joga bunda, pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda, pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda, pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga a bunda Vai tomada, vai tomar um aeguço Vai tomada, vai tomar um aeguço Cuidado no pau que entra, vagabuda do cara Trava a bunda, volta a bunda Joga a bunda no seu bebê Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Vai tomada, vai tomar um aeguço Vai tomada, vai tomar um aeguço Cuidado no pau que entra, vagabuda do cara A bunda trava, a bunda volta Quem tem boca vai a bunda Quem tem peito, peito DJ Uber porra Para, 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 para Peito DJ Uber porra Pelas brisas dos moleque lú